Santos são dentes Você diz que está sozinho Mas teus dias eu estou impedindo Você diz que não acredito Mas teus dias que tudo é impossível Você diz que eu não faço Você diz que eu não aguento E teus sonhos estão perdidos Porque o sol não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Onde irá sonhar Onde irá sonhar Você diz que eu não faço Você diz que eu não aguento E teus sonhos estão perdidos Onde irá sonhar Onde irá sonhar Molde-a sonhar Molde-a sonhar Chega meu, tudo é muito sábado Você está no livro do hospital O lanchão de uma brisa Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele é o Senhor do Senhor Sonhos Onde Lanchão Onde Lanchão Onde Lanchão Onde Lanchão A CIDADE NO BRASIL